Mãe, você tá tomando refrigerante, mãe! Que isso, meu amigo? O quê? Tô falando com a minha mãe. Tá percebendo? A gente ouviu. Olha, você tá tomando refrigerante, mano. Ela falou assim, já, já. Tu tá mimado, hein? Tu tá mimadinho, hein? Agora aí. Mimadinho, hein? Bebezinho você, hein? Mano, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Pode pedir a lama dela? Não, não, não. Vamos lá ver o Kiki, vocês dois. Ele fica triste. Mano, vai ter que...